Rádio, o dia a dia, eu venho aqui no Bixiga.com, Candido Neto, pessoal, a Carta de Nascimento, com Andressa Ramos, que é a secretária de Cultura, secretária municipal de Cultura da cidade de Elias Fausto. Elias Fausto, quem foi? Elias Fausto, secretária. Elias Fausto foi um engenheiro ferroviário, né, e o município, ele surgiu, ele surgiu após a implementação da ferrovia. Então, na época, foi decidido homenagear a cidade, dando o nome, então, à cidade de Elias Fausto. E você é natural da cidade? Eu sou natural da cidade. Olha que maravilha, né? Elias Fausto, a característica das moças assim, você é muito simpática? Lá, todo mundo é 10. O que tem de bom em Elias Fausto? Além de muita aventura. Além de muita verdura, tem muito verde. A gente está sob o afim pelo Guarani. Então, o nosso potencial, o nosso turismo lá, ele é a ser do turismo rural, do turismo de pesca, de esporte, turismo de esporte e o ecoturismo. A gente tem muitas trilhas ao fundo, a gente tem sítios como a Rua Zelândia, o sítio São Sebastião, a gente tem o café da roça, o almoço caipiro, o sabor... E os motoqueiros, o que encontram lá em Elias Fausto? O que os motociclistas encontram? Eles encontram muita natureza e um bem viver danado. É claro que a gente tem em Elias Fausto na cidade principal da região, mas nas outras cidades próximas. Como assim? Bom, a gente, Elias Fausto faz parte do circuito clínico bem viver, né? E faz parte do circuito bem viver, Elias Fausto, Campinas, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Capivari, Montemor, Porto Holândia e Sumaré. Puxa vida, hein? Pensei que você não soubesse para você ter uma bela memória, né, Acácio? Rádio TV República do Vixiga Ponto Ponto, reportagem Candinho Neto, edição Acácio Nascimento, falando de Elias Fausto, o que me lembra é meu irmão Elias e meu amigo Fausto. E o bem viver de Elias Fausto? Elias Fausto é uma cidade extremamente segura, inclusive nós ganhamos, o município ganhou em abril, um destaque estadual por investimentos em tecnologia e frota na Guarda Civil Municipal. Então é uma cidade que tem o foco do turismo, mas está se desenvolvendo muito na questão industrial, sem perder, tentando não perder o bubolismo, né? Então é isso que faz a cidade para bem viver. E a hotelaria de Elias Fausto? A hotelaria, nós temos uma pousada 100% sustentável na questão da energia elétrica e o foco são as chácaras de veranetas. Então quem quer uma coisa diferente vai se hospedar em chácaras de veranetas. A nossa gastronomia é aquela que a pessoa pega a verdura no próprio sítio e transforma, é entregue no restaurante e transforma ali, né? A gente tem o almoço caipira, os sabores do interior, o restaurante rua, como exemplos principais ali da gastronomia local. Rádio República do Bexiga.com, reportagem, escandinho, neta edição, a Cássio Lácio Bento. Rádio República do Bexiga.com, de São Paulo para o mundo. Informação, música, saúde e lazer. Rádio República do Bexiga, por a emoção. Rádio República do Bexiga.com, de São Paulo para o mundo.